O que é o que está no meio, provavelmente vem de um dos dois, é o Rafinha, bateu bonito para o gol, Igor Vinhas, o Matheus Anjos, Romão passou dela, vem o 10 para a cobrança, vem o Anjos, levantamento, desvio no meio do caminho, brigou ali, olha o chute para o gol, goooooool! Gol do Pantera! Na tentativa do Juan Renato, a bola sobrou, vamos ver de novo, cruzamento do Anjos, a situação parecia legal, a condição parecia legal, ela sobre o Guilherme Romão, que é canhoto, de pé direito, manda para o fundo do gol, Romão, um para o Botafogo, zero para a ponte, Grafa. Pato, ele domina, o Camilo pede, dá de primeiro um bolão do Camilo, Lazzarone no fundo, cruzamento, é no apodi, olha o desvio para o gol, defendeu o Darlay! Vem o Matheus Anjos, pé direito, Vinhas! Pelo meio, o Pato tentou a devolução, bloqueado, Anjos pressiona, olha a sobra, o Yama! Dá sequência e dá um upgrade também, em termos de resultado. Olha o cruzamento, atestada firme! Então, Tanque, melhor para ele, tocou no Val, ajeitou, vai para a canhota, puxou, bateu o Val! Vamos ver, Camilo levantou o desvio do Moisés! Ela passa e vai embora! Olha o Val pedindo bola para ele! Domina, vai de longe na trave! Sobrou no Ronald, levantou, na segunda trave! Rapaz, que foguete soltou o Val! Vamos ver de novo, olha lá, o gol não estava nem na imagem ainda! Momento dramático do jogo, o Badi levantou! Gol! Gol do Botafogo! No alto, no desvio de cabeça, aos 43 do segundo tempo, a Pantera está viva! Respeita a Pantera, cara! Olha o levantamento, o toque de cabeça! De novo para você! O desvio no alto e o gol do Botafogo! Dois para o Botafogo! Wellington Tanque! Grandão no meio da galera! Um para a ponte! O que é 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 o que Obrigado.